Tá bom, tchau amor, te amo, te amo Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, aqui é exclusivo Rolei com o chorão Os anjos vão te receber, continuo nesse mundo louco, hoje só na brisa Foi você que me ensinou o jeito de levar a vida Eu sou o senhor do tempo, mas dessa vez eu não pude prever Se vai chover, o que vai acontecer Aprendi com você, que amanhã é outro dia E o que fazemos de bom, é o que vai sobreviver Hoje eu gritei pro céu Só pra você saber que todo mundo estava com você O dia foi tão cruel O sol nasceu estranho, ninguém pode a prever Hoje eu gritei pro céu Só pra você saber que todo mundo estava com você O dia foi tão cruel O sol nasceu estranho, ninguém pode a prever O errado que deu certo, nunca vai morrer Me sinto muito triste, mas feliz por ter você Imortal na nossa história, imortal no coração Um boom bye bye, vai o irmão com Deus chorão Um dia de luta, um dia de glória Foram dias que você eternizou na sua história E ele te levou, o motivo vai saber Vai ser que Deus está feliz por receber você Tiki Boy, Tiki Brain É Charlie Brown Obrigado, obrigado Tiki Boy, Tiki Boy, Tiki Boy, Tiki Boy Ação, uma semana que eu sou de Deus Só pra você saber que todo mundo estava com você O dia foi tão cruel O sol nasceu estranho, ninguém pode a prever Hoje eu gritei pro céu Só pra você saber que todo mundo estava com você Tá bom, tchau amor Te amo, te amo Salve, salve, é isso aí, KLE e Xar de Brown Certo? Vem pra ninguém É mó moral Lucas Luke em homenagem a Chorão Vai com Deus, irmão